Música Oi, oi pessoas, aqui quem fala é a Christine E aqui quem fala é a Mel Finalmente a gente está juntas Acho que a gente vai... Ai, violenta Pega a galinha Ai, eu acertei, não sou teu noob Ai A Mel não consegue acertar agora, acertou Tadinha, você matou um filhote Então Mel, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma... Uma busca Sim Vai sobreviver também Então eu vou pegar, só vou pegar, tipo, duas madeiras Vamos sair do pântano porque eu não gosto de pântano É fedido E sujo Só duas? Só uma, você roubou uma? Eu roubei, eu queria ficar igual a você Hum, ok Então tá, duas Tem duas madeiras? Tenho, pronto, agora eu tenho Então vamos pra ela Ah, tem uma ovelha, tem outro filhado de galinha Acho que eu spawnei muita galinha quando você me deixou esperando Ah, desculpa Ela me deixou esperando e eu tava no game mod pra não morrer Aí a galinha do meu lado botou um ovo Daí eu peguei o ovo e fiquei tacando Quando eu olhei já saiu cento as galinhas É, mas eu posso morrer, né? Olha aquilo, Christian O que é? Cogumelos vermelhos Aonde? Com slimes, ali ó Ah, que bonito Deixa eu dar um zoom Que bonito, a slime está brincando Ela é feliz Sim Ai, agora a gente desce aqui pra não morrer, né? Faz tanto tempo que eu não jogava Aqui tá esquisito Tá um pouco de tudo Um pouco de planta no deserto e normal Então vamos subir Tá afim de subir Ai, eu vou espirrar Atim Saúde Olha Mostone É isso o nome disso? Nem sei É, é gostone Olha E olha Diamante, estamos ricas Flores Vamos, vamos Que bonito Uau, uma caverna Uau, uma caverna Caia aqui Não, pera Acho que não Não faz sentido Não faz sentido Ai, mas eu vou Tem uma ovelha Acho que a ovelha tá convidando a gente pra entrar Tá chovendo, Mel Entra, rápido Ai, ai, ai Licença, licença Ovelha Ela tá tendo casos comigo O que tem aí, Mel? Ai, meu Deus Foi você e a outra Ovelha Olha Olha Olha, que bonito Tem uns quadros na queda Pra quem não percebeu A gente tá no mapa de aventura do Alice No País das Maravilhas E quando ela cai Ela sempre vê um monte de coisa, né? Sim Pianos Quadros E aqui eles fizeram quadros Livros Olha Ficou bem bonito Ficou bonitinho Eu não lembro o nome dos meninos Que fizeram o mapa Acho que deve estar no fim, né? Provavelmente Quando a gente chegar no fim A gente sempre coloca, né? Porque no começo do mapa Só tinha o Alma Na verdade Você escreve outra coisa Mas eu coloquei o Alma Calé Então, pra onde a gente vai primeiro? Ah, vejamos Pra cá não tem nada Pra lá mesmo Sim, sim Tem um baú aqui Tem um machado Pega o CD E a Mel pegou o CD Eu acho que a gente Deve estar jogando no Peaceful Mas qualquer coisa Eu vou dando barra feed pra gente Beba quando quiser Pega a maçã Que eu pego o de bebê Ok Que é uma poção de agilidade Você tá com... Eu vou dando daí o... O barra... Ai O barra feed pra nós duas Porque eu acho Que eu esqueci de colocar o server no... Pício Mas isso só nesse primeiro Daí a gente não fica com fome Ok Você está preso em uma garrafa No meio do oceano Corra Ah, é aquela parte em que a... A Alice começa a chorar e tal E aí fica preso na garrafinha É assim Bem bonito, cara Suba, suba para ir ao País das Maravilhas Tá bem bonito mesmo Ah, tô subindo Você tá subindo, Mel? Eu tô subindo Pior é a chuva lá fora Eu tô vendo... Embaixo da sua saia Não Mas eu posso Tá, tá Na verdade você é minha esposa Então é pra subir Cuidado What the fuck Ai, uma aranha Ai, uma aranha Eu te protejo, eu te protejo Ai Tem uma espada de madeira aqui Deixa eu pegar Ai Eu estou numa briga eterna com a aranha Ai, socorro Eu não vou morrer não Ai, eu não morrei com isso Tá, eu peguei a espada Vou pegar uns quatro barcos Porque eu me conheço Ai, eu peguei um monte Porque eu sei que vai dar treta Ai Pera, isso aqui é meu É, eu acho que não tinha que estar no Peaceful, não Eu só vou tirar a chuva Porque senão atrapalha Pra vocês também verem Ah Porém que podia estar no Peaceful, né Será que era só até aqui? Eu não sei Sai daqui, sai Sai daqui, sai daqui Sai daqui Ai, pronto Eu tenho uma galinha presa, cara Tadinha Não, a gente tem que Eu estou com um machado de madeira Oh, Christy Christy O que que tem aí? Tem um arco e flecha E carnes Comida Então não era Peaceful mesmo Eu estava louca Pega o arco e flecha Que eu estou com a espadinha de madeira E vou pegar duas carnes pra cada uma Será que a gente consegue destruir isso aqui? Acho que não Vai lá Bate, bate, bate Bate, bate Tô batendo com o frango Bate que bate Que nem chocolate Vai lá, minha Eu não sei essa música não É da maionese Mas fala chocolate também Ah, é? Bate que bate Lá vem o chocolate Ah, é verdade Ah, é a música antiga Vai quebrar, ela tá vendo Tá vendo, ela tá vendo Vai, fé Quebrana Será que Seja livre Eu tô grifando, mas tudo bem Voe Mas eu tô com dó da galinha Voe, galinha Dei razantes, na verdade Acho que eu podia te seguir esse caminho Eu também acho Acho que essa aranha aqui Ah, ela não é simpática A vesga Ah, é que eu fiquei comendo De te acertar Tem uma flecha no seu bumbum Pior Olha Olha, olha Tem um baú aqui Tem um baú aqui É isso, eu não vi O que que tem dentro dele Agora Agora Vem uma picareta Use isso Para destruir os spawners Mel Socorro Pior que essa espada Acaba rapidinho O que que tinha no baú Mel? Tem uma armadura Tipo um capacete E uma bota Ah, aqui tem um spawner De aranha Agora eles dão A picareta Depois que a gente Ficou meia hora Você fica com o negócio Ficou com a botinha Vou pôr a minha bota Bota da moto Eu não quero que suje Os seus pés Sim Tá Tem que cuidar os spawners Para a gente destruir Para a gente não apanhar muito Cadern Eu já tô morrendo Ah, tô de lua Ah, é a casa Do coisinho Do dodô, né Sim, que ela fica gigante Quebra a casa Puts Vacilo da Alice, né Ai Eu nem sou viciada, né Eu sou viciada Mas é que o filme É diferente, né Sim O desenho Eu não assisto Olha, tem um machado Da fornalha Por que que eu abri a fornalha Curiosidade É Matou o gato Eu assisti o desenho Recentemente Porque eu fui quatro vezes No cinema assistir o filme, né Ó, um spawner aqui Outro aqui Entendi Ah, outro ali E o filme Eu acho muito mais Mata o zumbi Que eu mato o spawner É, o filme é mais Quando ela já tá crescida Essas coisas Sim, eu tenho o livro, né Só que o livro não tem nada a ver Com as coisas Sim, é tudo muito diferente Eu tô morrendo O zumbi Tá, será que tem mais spawners? Olha, tem camas Será que a gente pode dormir? Doces para as visitas Ai, biscoito Outra potinha Posso pegar a potinha? Pode Tem quatro biscoitos ali pra você, né Cookies Eu vou pôr de noite Só pra gente dar spawn aqui Que é mais fácil Se eu escrevi noite certa Não Escrevi noite errada Por que eu tenho mania de trocar? Hoje é o final do night, sabe? Eu tenho mania de trocar Tem monstro perto Não é hoje que a gente dá spawn É Ai, Deus Olha, tem uma coisa ali Ou não? Não, é só sombra, eu acho Mas o que você foi olhar no telhado também? Ah, não sei Será que a gente tem que sair por aqui? Não, aqui é a parte de cima da casa Então Agora já tá complicado aqui Já tô perdida Deixa eu ver Acho que a gente tem que voltar Vou dar a volta Era só pra entrar, eu acho, na casa Vou pôr dia de novo Será que Olha, você pegou esse pau escondido? Não Nossa, Mel Você acha as coisas que eu nem Será que a gente pode quebrar esses aqui? Acho que pode quebrar É claro Uma volta de diamante Um diamante Eu vou ter que dar uma olhada Faz tempo que eu tô com esse mapa guardado Eu vou ter que achar onde eu peguei ele Ai, eu não devia ter caído aqui Pra ver qual que é Mas eu acho que a gente tem que achar Pelo que eu lembro A gente tem que achar os diamantes perdidos E achar os CDs Ok, a gente já tem dois CDs Pode pegar a amarela pra você Que é mais fácil A massa dourada O machado pega que eu tenho um E diamantes É, eu tô com um CD verde E você? Vermelho e amarelo Então a gente tem três Ai, aranha Achei aranha Duas Ai meu Deus Ai meu Deus Outro spawner lá Tem um monte de spawner Vai distraindo as aranhas Eu vou morrer Eu vou morrer Pra vocês comerem Ai Por que eu comi biscoito? Era pra comer frango Pronto Espero que agora enche minha vida Ai meu Deus Não, você destrói os spawners Eu mato eles com o meu machado De ouro Não dá Morre Ai não, não, não Pega, pega tudo Da Christy Sai correndo Ai meu Deus Não, não, não Falei que a gente devia ter dormido Sim Eu vou dar TP Daí a gente vai dormir Desculpa o TP Que senão eu vou demorar muito pra chegar lá Não Você pegou minhas coisas? Peguei Beleza, vamos subir Querem saber Coloca um barra Será que agora eu vou escrever sério? Vou Mas não vai dar pra dormir Os bicho Ó Como que a gente vai dormir, meu? A gente só se ferra nesses vídeos, né? Né? Você já notou? O pessoal gosta fazer o quê? Ó Isso aqui é seu Isso aqui eu acho que era seu Seu Tá Tinha a comida sua? Tinha um franguinho E dois biscoitos Não, três biscoitos que eu comi dois Ah, deu quatro Tá bom, Mel Será que você é simpática? Você quer que eu fique com os discos? Você fica Fica com os discos Eu fico com os discos Eu fico com os discos Eu quero a minha espada Você pegou ela? Ó, tem uma poção E tá Pronto Ah, ok Tá bom Tem uma galinha que mata ela Pra gente comer Comida Ai Ai Desculpa, desculpa Violenta essa guria Meu Deus Olha isso Tenta Tenta matar Pra gente tentar Conseguir dormir Acho que não vai rolar Não Tem muito spawn Vai ter que esperar Ficar Ah O que vai ferrar É a aranha da caverna Tenho certeza Ai, olha ela aqui Falando nela Ai Ai, ai, ai Vai acabar já já Minha espada Ai, meu Deus É a horda? Apocalipse? Não, não fale A gente vai subir Fecha essa porta Poxa Eu achava que era visita Ai, aranha Aranha Ai, meu Deus Você não teria um bloco Pra colocar ali? Ah Nunca comam de frente Pra porta Eu só digo isso Ah, você foi comer E quebrou Sim Ai Ai Ai, eu queria Olha aqui Ai Eu vou sair por cima Não quero nem Tem outra porta aqui Tem certeza Acho que não é uma boa ideia Se eu morrer do tempo É em você, né Ok Ai, meu Você tá com a picareta, meu Eu vim aqui destruindo Eu tô com a picareta? Ai, eu vou correr Eu não quero nem saber Ai, eu já morri Meu Deus, meu Não, tem muito bicho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Por que que eu caí? Por que que eu caí? Então O que que a gente faz? Só chora, né? Olha Uma caverna Tá bom Eu vou dar a barra back Vou correr pra dentro da casa Vai lá Vou ver o que tem dentro desse baú Meu Deus, tem um monte de coisa Ai, não dá pra pegar não Tem uma galerinha Aqui Ai, meu Deus Você já tá aí? Eu dei Eu voltei pra gente Eu vou dar esse spawn aqui Pra não acontecer isso Porque senão a gente Meu Deus Tudo as coisas, meu Pega tudo Não deu Eu já morri Eu vou pôr Keep Inventory nisso É melhor Você tá indo a pé? Eu tô indo a pé Não vou jogar nunca Meu Deus, meu O que que é isso? Tu não tem noção Do tanto de bicho Que tem aqui Ai, meu Deus Creeper Acho que a gente Não vai sair dessa parte Hoje Hoje? Eu acho que nunca, né? Eu tô chegando What the fuck? Ótimo Distraia Distraia Pega as coisas Corre lá pro meio da floresta Só que tem as minhas ainda Ah Não Eu vou colocar um Eu vou colocar um Negocinho de mortes nisso Meu Deus A mel levou todo mundo Pra dentro de casa Não Não Troca Será que eu não consigo Nem dar 7 spawn aqui? Ai, ai E a mel indo de a pé Porque ela é Poxa, eu não tenho a pé Tenho? Não Porque o server Eu tive que resgatar E ele tinha sumido tudo Meu Deus Creeper não Creeper não Olha, tem uma ovelha aqui Ai meu Deus Tem muita coisa importante Eu volto pra onde eu morri Tá toda a galera lá Eu tô de boa Indo a pé Eu nem a pé consigo dar Ai eu achei mais um diamante Meu Só que eu vou morrer pro Creeper Nossa Ele explodiu o diamante Pelo jeito É Tá Vou mudar aqui Game rule Keep inventory true Fechou Keep inventory já tá Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah, eu vou morrer Ah, socorro Eu vou morrer Christian Ah, meu Deus Ah, acho que os itens Você já pegou os itens daqui? Não, e tem os que estão lá pra trás ainda Ah Pelo amor de Deus Que que é isso? Eu creci Aqui tem um negócio O que? Cuidado também Porque Que que você fez? Aqui o diamante Eu morri Eu morri Já sumiu metade dos itens Mas faz parte, né? Faz parte Agora eu Mas agora eu tô com keep inventory Ai Jesus Não dá, meu Eu tô brincando de correr Ai, minha Tô indo Pela O tanto de zumbi que tem dentro da casa Não devia ter entrado na casa Você conseguiu pegar os itens? Alguns Ai, meu Deus Você tranca aqui no quarto Você Tranquei Quantos discos você tem? Ai A gente não sai só Eu vou dar sete spawn aqui Que é mais fácil Não é assim Ai, não dá Não Eu posso abrir a porta pra gente tentar matar? Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Eu tô com dois diamantes, pelo menos Diz que eu não tenho nem Tenho só um amarelo, não Deve ser lá embaixo Eu acho Meu Deus Por que que você abriu a porta? Eu falei que eu ia abrir Pode abrir? Se eu não responder Eu vou abrir Ai, ai Haha Você não me pega aqui, né Zambi? Você é burro Tá Vou tentar dar sete spawn de novo Pra mim era isso Sete spawn Spawn Será que ele tá bloqueado? Não dá Ele vai ter que tentar dormir Só não sei como Pra ficar olhando Não Me salva, pelo amor de Deus Tô com o meu coração Tô de olho fechado Não Mas acabou, Mel Ai, Jesus Eu vou voltar de novo Ah, fica Eu tava voltando a pé, já Ah, não Não acaba Fica aí Eu vou lá embaixo Fechar a porta É Pegar os itens Tem um monte aqui Quantos diamantes você tem? Dois Tá certo Tá certo Você tem que disco aí? O amarelo? O amarelo Tá, os dois estão aqui comigo Pronto Você tá com a picareta? Tô Ufa Eu tô com a botinha aqui Tô com o teu capacete Cadê que é a botinha e o capacete Biscoito pra você? Agora Agora eu acho que a gente Ai, isso está bem Bom, Mel Então vamos encerrar esse primeiro episódio por aqui Eu acho válido Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa série Acho que ela tá um pouco agitada assim Eu ainda acho que devia ser no Pissifo Mas o pior é que se tem os negócios, tem os spawns, não é no Pissifo E tá no easy o servo Tá no easy, cara Imagina Valdade, verdade Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado da nossa nova série Eu vou tentar achar onde eu baixei esse mapa Mas eu não garanto, porque eu não lembro Mas eu acho que no final vai ter os créditos pros autores Então é isso, gente Dá um beijinho, Mel Beijinho Então é isso, gente Tchau